Êxodo, capítulo 8, versículo do 16 ao 19, a terceira praga, piolhos. Então o Senhor disse a Moisés, diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos, por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos, mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos por meio das suas ciências ocultas, não conseguiram, e os piolhos infestavam os homens e os animais. Os magos disseram ao faraó, isto é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó permaneceu endurecido, e ele não quis ouvi-los, conforme o Senhor tinha dito.